Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Hoje eu te convido a rezar comigo uma oração para descansar no Senhor, para descansar em Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssimo Pai Celestial, eu gostaria de agradecer por este dia que me foi concedido. Obrigado Senhor, porque a cada dia eu tenho a oportunidade de um novo amanhecer. Muitas vezes eu não me dou conta deste fato e não agradeço o suficiente o nascer de cada dia. A cada manhã é um novo recomeço, o momento de novos aprendizados, novas compreensões e novas esperanças. Obrigado Amado Deus, por agora eu estar aqui na minha casa, protegido, guardado. Nesta noite que se inicia, eu gostaria de descansar no teu ombro amigo, pois estou cansado do dia que passou. Amado Deus, eu agora entrego nas tuas mãos poderosas toda preocupação, cansaço, tristeza e angústia deste dia que já se foi. Como disse o Senhor, venham a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados e eu darei descanso a todos. Então, amado Pai, hoje eu peço que me guarde, me proteja e me ilumine com a tua destra poderosa, para que eu possa repousar na tua misericórdia. Eu peço que amanhã, no dia que começará, me leve pela minha mão e me guie pelos melhores caminhos. Eu ainda, pequeno na fé, preciso do teu amor, como uma criança que precisa do colo da mãe. Eu abro meu coração para receber a tua bênção, meu amado Deus. Que a tua infinita presença de bondade e amor esteja presente na minha casa, no meu quarto, para me fazer descansar profundamente e sentir protegido pelo teu amor. Querido Pai Celestial, tu és o meu refúgio, o meu amparo e a minha fortaleza, e aqui eu descansarei de todo o deserto da vida lá fora. Eu aproveito este momento para pedir que meu santo anjo da guarda esteja presente na minha vida e nesta noite que se inicia, guardando meu sono e me protegendo nesta noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu peço também a divina intercessão do Espírito Santo de Deus, que venha até mim agora, penetre o meu coração, encha minha casa de amor, abundância, prosperidade e fé em Deus. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo de Deus. Vim sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus amigos, sobre os meus vizinhos. Vim sobre o meu país, o Brasil, que tanto necessita. Eu também peço, amado Pai, que com amor acolha a minha oração. Esta oração que é simples e humilde, mas é feita de todo o coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu querido Deus, nas Tuas mãos coloco o meu descanso. Senhor, concede-me um sono tranquilo e repousante, para que eu possa repousar no Teu amor e na Tua glória. Agora eu clamo para que todas as preocupações, maus pensamentos, maus sentimentos, desapareçam do meu coração. Protege a minha casa e enche a minha família de paz, saúde, alegria e a luz do Espírito Santo de Deus. agora, sobre o brilho da luz das estrelas e da luz da lua, eu peço a bênção para a minha vida e que nunca me abandone, meu amado Deus. Obrigado, Pai Eterno, de todo o meu coração, porque Tu cuida e guias todos os meus passos. e eu me sinto muito grato, porque posso fechar os meus olhos amorosamente, porque sei que Você cuidará do meu corpo, cuidará da minha alma, do meu coração, da minha família e do meu descanso. Receba, Senhor, nas Tuas mãos poderosas, um Pai Nosso em forma de agradecimento por cuidar do meu descanso nesta noite. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.